O boletim desta sexta-feira da Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais 253 novos casos de coronavírus aqui no Paraná. O acumulado no estado chega a 4.236 confirmações em 236 municípios. Mais quatro mortes por causa da doença foram registradas. O total de óbitos chega a 173 no estado. As mortes do último boletim são de quatro homens que estavam internados, três em Curitiba e um em Terra Rica. Eles tinham idades entre 57 e 86 anos. O total de pacientes recuperados é de 1.863, o que equivale a 44% do total de casos confirmados oficialmente. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS exclusivos para a Covid-19 no estado é de 44%. A região que tem a maior ocupação destes leitos é o norte do estado com 57%. Coronavírus troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Elaine Nunes.